Olá, este é mais um vídeo de informação para o nosso canal Tube Hora News, e nele você ficará informado sobre a afirmativa de Bolsonaro com referência à pressão sofrida por ele para demitir Paulo Guedes. Mas antes, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, para ser informado quanto postarmos conteúdo novo. Apesar de estar pressionado, Bolsonaro disse que se mantém fiel ao ministro. A alta dos combustíveis e valor registrado no IPCA são os motivos pela pressão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é alvo dentro da base aliada do governo. Jair Bolsonaro confessou nesta segunda-feira, 6, que sofre pressões para demitir o ministro da Economia para resolver certos assuntos. Por estar à frente de pontos sensíveis à reeleição, como a alta dos combustíveis IPCA recorde registrado nos últimos meses, a troca do comando da pasta tem sido defendido há meses por aliados, especialmente do centrão. Veja o Paulo, Guedes de vez em quando cansado, o que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado, o da Economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua que nós temos mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta, declarou Bolsonaro. O voto de confiança em Guedes é reiterado por Bolsonaro, que enxerga a recuperação de sua popularidade através da área econômica. Entre as principais missões do ministro para os próximos dias está desembaraçar a questão dos combustíveis no campo da tributação. O preço do litro da gasolina, a 87 dias congelado nas refinarias da Petrobras, já possui uma diferença de 13% em relação aos preços internacionais. O último reajuste ocorreu no dia 11 de março, quando o preço médio subiu R$ 18,8% ou R$ 0,61 por litro. Este é o maior intervalo sem reajustes em, pelo menos, dois anos e meio. Apesar dos preços do combustível estar nas alturas nos postos de todo o país, eles podem aumentar ainda mais por estarem defasados com relação ao mercado internacional. Então, esta era a informação que queríamos passar a você. Deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo, assim você ajudará o canal a divulgar o conteúdo para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo!